Brincar para mim é alegria, para mim brincar é a liberdade. Brincar para mim é estar com os amigos, para mim brincar é a diversão e liberdade. Divertimento com o amor das pessoas. Com as minhas 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 minhas. A maioria das vezes é com professor da minha turma. Gosto muito de brincar com os meus colegas. Vim com a minha melhor amiga Maria. Com o meu tio, com o meu pai, com a minha mãe. Com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe. Se calhar vou brincar com a minha irmã. Com a minha irmã, com as minhas amigas, com o meu primo pequenino. Com o menino, com o meu irmão, brinco com o meu gato, brinco com a minha mãe, com o meu pai, brinco com os legos. Jogar futebol, andar de skate e jogar basquete. Jogar a escondidas, jogar a apanhada com as minhas menores amigas. Futebol, saltar a corda. Eu gosto muito de brincar com coisas de bicicletas, jogos assim de correr muito. Eu às vezes chamo alguns amigos para ir lá na minha casa, eu às vezes brinco com ele, eu tenho um parque ao pé na minha casa e eu às vezes vou lá com eles. Jogo com cartas, jogo de tabuleiros, às vezes perguntas. Invento jogos, imagino que estou em sítios e às vezes até deito-me na relva e penso que estou noutro sítio. Faço bolhas, só zoom. Gosto de imaginar que estou no céu ou que estou um bocadinho feliz. Quando eu brinco imagino que sou uma gata ou então também sou outras coisas. Imagino que estou na escola. Quando eu tiver trabalho de casa, tenho. Quando tenho, não tenho muito. Sim. Tenho mais tempo. Mais ou menos. Tanto tempo suficiente.